Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal com vocês Rapaziada, nós voltamos aqui na fábrica assombrada, rapaziada E hoje nós voltamos de dia pra conhecer, rapaziada Todo lugar, tá ligado? Pra ver como que é, certo? E vim com o Samir, vim com o Bruno, vim com o Maicon, certo? Eu vou deixar o canal deles aqui na descrição, demorou? Inscreve no canal da rapaziada, lá dá uma força, demorou? E é isso aí rapaziada, eu tô aqui, já cheguei Mano, é enorme, rapaziada É um lugar que é enorme, é muito grande, certo? E eu vou estar explorando aqui com vocês, demorou? E é isso aí, vamos pro vídeo Aí rapaziada Esse aqui é um dos galpão Galera, pelo que eu fiquei sabendo Aqui era um grande curtume, certo? O que é curtume? É onde mexe com couro de boi, certo? Eu acredito que faliu, eu não sei o que aconteceu Vieram a desativar esse local, certo? Deve ter gente vindo aqui Porque tem muito, ó, papel de planilha Então é que era uma grande empresa, rapaziada Certo? Hoje nós viemos aqui de dia, certo? Pra conhecer o lugar, pra ver se tem alguém aqui, rapaziada Certo? Pra gente poder vir explorar à noite Porque nós decidimos conhecer o local primeiro Dependendo do lugar, sabe? Porque aqui é um lugar muito grande E é muito distante da cidade, certo? Que a gente mora Então pode ter a probabilidade de ter gente morando aqui, entendeu? Então a gente, pra não correr riscos A gente tá vindo antes pra averiguar o local Como vocês estão vendo, galera É muito grande Tem muita marca de pneu de carro aqui, ó Entendeu? Muita marca Eu não sei se o Renato Garcia chegou a entrar aqui dentro Certo? Mas tem muita marca de pneu de carro aqui, rapaziada Olha o tamanho disso daqui, galera Rapaziada Que lugar sinistro, galera Olha várias salas ali Galera Lugar feio, rapaziada Tem alguém aí? Pelo jeito não tem ninguém, rapaziada Olha essas manchas aqui, galera O que será que é isso aqui, mano? Rapaziada O que será que é isso, hein? Estranho Galera Rapaziada Aqui, ó Aqui provavelmente Era o local que eles faziam A pintura Que eles faziam a pintura Do couro, tá ligado? Porque eles pintavam o couro Isso daqui são tintas, ó Certo? São tintas que passavam no couro Eles tinham uma máquina aqui E eu trabalhei com isso Um tempo, tá ligado? Nossa, mas tem uns bagulhos esquisitos Tudo molhado o chão aqui Com as gózulas esquisitas De tinta Olha aí, galera Muito feio, rapaziada Muito feio mesmo Aparentemente não dá tanto medo agora, rapaziada Porque de dia você vê Se tem alguém aqui tentando fazer algum mal, né? Mas à noite eu tenho certeza Que isso aqui vai ser muito Até difícil, rapaziada Da gente gravar à noite Pelo fato da lanterna não ser muito forte Tá ligado? Esse aqui eu acho que tava em fase de acabamento, rapaziada Ai, que susto, mano Galera, umas marcas de mão aqui, rapaziada Olha aí, galera Até que aconteceu alguma coisa aqui, rapaziada Aqui tava em fase de acabamento Não acabaram Pelo jeito, não deu nem tempo de acabar A empresa já fechou Lugarzão sinistro, rapaziada Vai ter alguém lá Ai, eu sabia, irmã Rapaziada Rapaziada Que lugarzão sinistro Aqui tem outra sala Rapaziada Quanto papel Tem muito papel aqui, galera O que será que esse treino aqui Vou ficar mexendo nessas coisas, não, galera Vai que tem alguma coisa Que possa me intoxicar Sei lá Fazer ele ficar doente Vou evitar relar nessas coisas Galera, mas tá tudo sujo, rapaziada Olha só Tem uma escada aqui, rapaziada Caramba Já suba ali Vamos descobrir o que tem aqui Esgoto Rapaziada Esgoto Credo O cheiro tá Mano Que cheiro ruim, cara Rapaziada Galera Eu vou evitar o máximo possível De cortes nesse vídeo Pra vocês conhecerem Todo local Demorou? Rapaziada É tudo esgoto Tudo fezes, rapaziada Tudo fezes acumulada Samir fica fazendo barulho Me assustou aqui Rapaziada Que lugar louco, galera O telhado tá fazendo barulho Tô meio assustadão Tô meio assustadão aqui, galera O telhado fica fazendo barulho E acaba me assustando O que tem ali dentro Tem nada demais aqui, rapaziada Eu vou subir aquela escada Olha lá, galera Tô indo agora Pra subir aquela escada É, rapaziada Vamos subir a escada aqui Pra ver o que tem lá em cima Galera, que lugar grande Rapaziada 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 O lugar aqui é muito grande Eu sei que tá aí, velho Que susto Galera Muito grande o lugar, mano Os caras quebraram o vidro Pra todo lado aqui Rapaziada Tá todo mundo lá O que que é isso aqui, mano Galera É cada lugar De louco que tem aqui O que que é Será que é isso aqui Tem um buraco Aqui no maior fundo, rapaziada Olha, rapaziada Tem água aqui, ó O que será que é isso aqui, galera Rapaziada do céu Será que é isso aqui, mano Será que é isso aqui, mano Será que é isso aqui Água de chuva Ou eles utilizavam Essa água aqui Pra alguma coisa O que que tá acontecendo Eu vou mostrar pra todo mundo aqui Eu vou lá, então Pô, é muito grande isso aqui, velho Rapaziada E é fundo ainda o negócio aqui, tá Tem bastante girino Aqui provavelmente é girino É sapo Deve ser sapo Peixe não é impossível ser peixe É muito louco, galera E aí O que que você tá achando Do local aí, mano Pô, é muito grande, velho Meu, é muito grande Sério Eu tô na parte 1 ainda, mano Mano, e eu vou mostrar tudo pra todo mundo Sem corte, mano Sem corte É que o meu ainda tá batendo 8,35 Pô, tem um piscinão Cara, eu queria saber o que que é esses buracos, mano Ô, moça Se eu fosse ser Não arriscava Fazer isso aí, não, mano Se eu fosse ser Não mexia com isso aí, não Depois você cai E você se corta aí, mano Não vai conseguir nem terminar o vídeo Eu vou explorar todo o local Vou explorar todo o local Primeiro Quase viada Tira isso aí Quaseada Tem uma piscina aqui, galera Tem uma piscina aqui Água preta, mano Nossa Água preta, preta, preta Será que é fundo isso aqui, velho? Eu sei O que você acha? Tem uma piscina aqui, rapaziada É fundo É fundo, rapaziada Samir Cara, olha essa água preta Manera Ô, isso aqui parece um túmulo, mano Oi, rapaziada Eu vou tentar filmar pra vocês aqui De cima pra vocês entenderem Olha isso aqui, ó Se não parece um túmulo Parece um túmulo, né Samir? Aqui parece uma fossa Provavelmente uma fossa E um... Parece um túmulo, galera Será que é, velho? Não sei, mano Será que antigamente Era poder ser um cemitério aqui? Não sei Verdade, mano Isso aí pode ser Pode ser isso aí mesmo Galera, aqui já tem outro Barracão Aqui tem uns buracos Ó, que finíssimo, velho Nada Nossa, velho Que lugar de sinistro O que que tem aqui? Rapaziada Galera, eu vou descer aí pra descobrir O que que tem aqui eu acho, galera Olha isso, galera Eu vou descer aqui pra ver O que que tem aqui, rapaziada Que lugar feio Medo, velho Medo, rapaziada Pô, se ele for descer aí Toma cuidado, hein Toma cuidado, velho Pode ter cobra aqui embaixo Batei aranha Escorpião Todo cuidado, mano Você viu o tanto de aranha Aqui nas... Aqui nas vindo aqui Tinha um monte de aranha, mano Galera, que que tem? Mano O que será que esses bagunho aqui, velho? Eu vou ver Dá a impressão que é igual em... Como que é o nome? IML, tá ligado? Que eles colocam aquelas gavetas Que vão tumo E eu vou morrer Você é louco, eu vou ver, mano Pô, tem outro bagulho pra cá também? Tem uma piscina ali Acho que ele não lavou Lá lá Estou tacando pedra aí, ô? Ó, cuidado de pisar com cuidado aqui, rapaziada Ó, onde tem lá Rapaziada, olha a altura do bagulho que nós vamos pular Olha a altura do bagulho que nós vamos pular Já E pular Pula aí, rapaziada Ó, pular O que é isso aqui, velho? Rapaziada Rapaziada, é ele aí É muito grande aqui Tem uns barulhos acontecendo aqui em volta, mas Rapaziada 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 Mano, é muito grande pra gente vir aqui à noite pra fazer um vídeo só, velho Mais duas piscinas Tem aquela represinha ali, ó Aí, ó Aí, galera Tem mais um lugar abandonado aqui, ó Lagarto Mano, aqui eu acho que era algum canil, será? Pode ser Não sei, mano Tem alguma coisa a ver Não, foi desativado há pouco tempo esse local E já estão falando que já tá sendo assombrado, mano Já tá tendo assombração Tá tendo movimentos estranhos aqui à noite A gente vai ter que vir à noite pra descobrir, rapaziada Então, galerinha A gente veio de dia Pra tentar ter uma noção do que tá tendo aqui O que que a gente tá pra encontrar Certo? E é um lugar muito grande, rapaziada Diz que ele só foi em uns 4 mil apãos É muito mais que assim Rapaziada, então é isso aí Se vocês curtiram o vídeo Deixa o like Eu tô suando, rapaziada Eu tô suando Eu tô tudo molhado Certo? Eu não sei se nós já conseguimos explorar tudo Porque é muito grande esse local Certo? A gente vai tá voltando aqui de noite Pra ver Se tem alguma coisa aqui acontecendo mesmo Tá ligado? E se prepara, rapaziada Vai vir de 3 a 4 de 20 Pra esclarecer aqui à noite Por quê? À noite tem que ter muita cautela Né? E é isso aí, rapaziada Se vocês estão gostando do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra vocês não perder nenhuma notificação Demorou? Vou esperar o Maio chegar Pra gente poder ir embora E de dia Tá tranquilo, rapaziada Agora a gente vai ver a noite Demorou? E é isso aí, rapaziada Falou E é isso aí, rapaziada